Olá pessoal, seja bem-vindo aqui então a essa página, página do e-book de Páscoa para surfistas e todos que amam o surf. Eu sou o Marcelo Ferreira, sou surfista há mais de 30 anos, sou também surf coach em alguns momentos, em algumas horas da minha semana e tenho a alegria de partilhar esse conteúdo que é da Semana da Páscoa, uma semana tão importante na vida de tantas pessoas e que influencia na verdade a sociedade e todo o mundo ocidental. É a história que mudou a história, é o evento que dividiu a história em duas partes antes e depois e eu escrevi algo muito especial a respeito dessa semana na linguagem do surf e por isso que ela tem aí um direcionamento muito específico, para você que ama o surf, para você que já é surfista vai entender de uma maneira muito mais profunda e especial. O projeto é completamente gratuito, o download você não precisa pagar nada, está em 7 idiomas já teve mais de 20, já tiveram mais de 20 mil downloads no primeiro ano em que eu fiz isso e agora estou retornando, colocando para ficar disponível para mais e mais pessoas. Se você quiser contribuir com alguma coisa em relação à realização dos custos desse projeto lá no final da página você vai ter informações para isso, mas o meu desejo é simplesmente espalhar essa mensagem o máximo possível, partilha com seus amigos, WhatsApp, seja qual for a plataforma. Seja bem-vindo e bota para dentro!